Bom meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez gravando um vídeo, eu sou o Sérgio Eduardo Estamos fazendo um serviço aqui em São Paulo, a aldeia da serra Agora a gente vai lá na escada flutuante Que eu vou passar para vocês os truques sobre paginação De como revestir uma escada flutuante em 45 graus Então vamos lá! Então está aqui a escada flutuante pronta, certo? Falta só retirar as madeiras, tá vendo? Eu vou passar para vocês como que vocês tem que fazer Certo? Sobre a paginação de uma escada dessa daqui Vou começar lá pelo patamar A gente optou por um piso 90 por 90 Olha, está vendo? Aqui está passando 2 centímetros Justamente esse sarrafo Então vamos falar que a escada vai ficar acabada exatamente aqui, certo? Então a gente paginou essa escada 90, 90, 90 Para dar 4 pisos inteiros, certo? Aí, aqui ó, a mesma coisa Se ele vai pegar aqui, está dando exatamente 90 aqui Bem no finzinho do sarrafo Significa que vai dar piso inteiro aqui Certo? Então isso daqui foi definido antes da gente fazer a escada Então eu estou mostrando agora com a escada pronta Mas quando a gente foi confeccionar a escada do zero A gente definiu o piso que ia utilizar Aqui, ó Aqui já abriu um pouquinho o sarrafo Mas está dando 56, certo? Então vai sobrar um pedaço que vai virar exatamente aqui, ó Legal? E aqui também, ó 3 pisos inteiros Certo? E assim sucessivamente, certo? Então isso é muito importante Quando vocês forem fazer uma escada Vocês definam que tipo de material vocês vão utilizar Para revestir a escada Que aí não vai ter nem muita perca, certo? E vai ficar mais fácil na hora de você estar assentando o piso Então é isso que eu queria passar para vocês Nesse vídeo de escada flutuante É o primeiro vídeo Fique ligado no canal Truque de Mestre Que eu vou fazer o vídeo de cortando as peças 45 graus E depois colando, certo? E tem um vídeo ensinando a fazê-la desde o começo Então um abraço para você que viu esse vídeo Deus que abençoe E até o próximo vídeo